Estamos dando início a mais uma live da Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson Santos. Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui na nossa live. Por favor, me digam se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se está tudo bem para a gente começar. Avisar o pessoal que essa live vai ficar disponível também no YouTube. Então, quem não conseguiu e quem não conseguiu assistir ao vivo até o final, esse material fica disponível tanto no Instagram como no YouTube também. A gente está dando início a mais um ciclo de lives na Escola de Botânica e a intenção é mais uma vez aproximar, a gente se aproximar de vocês ainda nesse momento de pandemia, onde não temos ainda a possibilidade de promover encontros presenciais. E o assunto dessa semana, como sempre, aqui a gente traz reflexões, conversas, bate-papos ali também. Hoje a gente vai ter um tempo no final para trocar algumas ideias também, poder entender o que vocês acham desse assunto proposto, para que a gente possa também promover diálogo. Então, mais uma vez, quem está chegando agora, sejam bem-vindos, bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, diretor da Escola de Botânica. A gente tem trazido as nossas atividades para o universo online desde março, desde que a pandemia teve início efetivamente. Seguimos ainda todos online, mas no final falo um pouco sobre as nossas atividades. Mas vamos dar início ao nosso assunto de hoje. Então, fiquem à vontade. Depois a gente desativa um pouquinho os comentários, a gente volta. Pode colocar aí de onde vocês estão falando, para a gente é sempre legal saber quem são as pessoas, de onde vocês estão assistindo tudo isso. Então, a gente tem aí uma série de assuntos para abordar hoje. Bom, o que a gente tem aqui como um ponto de partida? A pergunta de hoje é complexa, né? Onde que está a natureza? E aí eu já tenho perguntado isso para as pessoas há muito tempo e tentado entender, na verdade, através de pesquisa mesmo, o que acontece com a relação entre pessoas e natureza, principalmente no Brasil. A gente tem uma série de problemas e questões ambientais rolando em todo o mundo, não é só no Brasil que isso acontece. E tudo isso se dá basicamente, muitas dessas questões se dão basicamente pela falta ou até proximidade que as pessoas têm com aquilo que chamamos de natureza. Seria complexo aqui a gente utilizar o tempo da live para a gente definir de forma tão científica o conceito de natureza. Mas a gente vai partir de um ponto, aqui tomando um ponto de partida, que natureza é aquilo que a gente chama de mundo natural. Vamos imaginar um Brasil antes da colonização, né? Vamos imaginar um Brasil onde os indígenas habitavam os mais diferentes espaços e conviviam utilizando recursos naturais dos espaços onde eles habitavam e que também tinham uma convivência em harmonia com aquilo que a gente, na atualidade, chama de natureza. A gente parte desse princípio, tem uma série de formas de definir natureza, algumas delas divergem, não se encontram em todos os pontos, mas aqui a gente vai partir dessa análise de que a natureza é aquilo que nos proporciona um bem-estar e é um lugar onde muita gente se sente confortável. É muito curioso porque quando, do ponto de vista até filosófico, quando a gente vai definir natureza, a natureza, muita gente vai falar que a natureza está fora, ela está dentro de mim, está em todos os lugares, né? Mas, na verdade, a gente vai ver que a natureza é o lugar onde a gente sente conforto. Para começar essa história e para a gente partir para uma análise em conjunto aí, o que a gente pode fazer? Considerar que a história da humanidade, a história da espécie humana, ela é muito antiga. A gente está falando de mais ou menos 300 mil anos de existência da espécie humana, desde que ela emerge, aparece na história evolutiva do planeta Terra e dos animais, melhor dizendo, dos seres vivos. E a gente começa, então, a ocupar territórios e essa história, por ser tão longa, ela passou já por muitas etapas e por muitas transformações também. Agora, a gente teve alguns momentos importantes dessa história. A gente vai dar alguns passos e pegar alguns pontos importantes para entender um pouco dessa nossa relação atual. E eu digo nossa porque, quando a gente fala de seres humanos, hoje a maior parte dos seres humanos moram em áreas urbanas, áreas construídas. E, sem dúvida, essa relação entre pessoas e áreas urbanas foi um dos principais fatores que promoveram o distanciamento entre pessoas e aquilo que a gente chama de natureza. Bom, se a gente analisar que, em 1752, teve um evento importante para a gente tomar como ponto de partida de uma análise. Em 1752, um cientista da época, chamado Benjamin Franklin, teve uma feliz descoberta, que não foi só descoberta, mas sim ele partiu de uma série de análises e experimentos. E Benjamin Franklin, em 1752, inventa o para-raios. Para muitos cientistas, esse momento da história da humanidade, por mais que ele seja uma coisa completamente, né, que ponto de partida é esse? Mas ele tem um marco, ele marca um momento importante da nossa história. Imaginem que, até aquele momento, raios e trovões eram considerados por muitos, e principalmente na Europa, né, onde a gente tinha uma influência e uma representatividade muito grande, principalmente do cristianismo. E, lembrando sempre, é que a gente não faz nenhum tipo de apologia, crítica, né, ou qualquer questão não é sobre isso, são só dados históricos, né, sobre questões de crenças ou religiões. Mas, em 1752, era um momento que os europeus eram cristãos, e que se propagava em muitos lugares da Europa a ideia de que os raios, os trovões, as tempestades, elas estavam muito relacionadas a uma ira de Deus, né, aquela coisa que era chamada de... Deus estava nervoso, então ele mandava lá os raios e trovões. Se a gente parar para analisar, isso é comprovado historicamente em uma série de culturas, e, principalmente, nas culturas que estavam ligadas aos países europeus naquela época. Se a gente partir de um ponto que Benjamin Franklin conseguiu fazer uma coisa que, até aquele momento, era muito estranha, né, porque o que ele fez? Benjamin Franklin conseguiu domar a ira de Deus, né, ele inventa um equipamento que consegue trazer o raios para lá, e, com isso, as pessoas passariam a não ter tanto problema com esse evento, que, até então, era apenas natural. A invenção do para-raio, claro que ela é muito pontual, mas ela marca a nossa história, porque, a partir daquele momento, a gente começa a ter, inclusive, uma ideia de que dá para tomar uma série de coisas na natureza. Se a gente partir de uma outra análise, eu estou falando de 1752. Em 1760, oito anos depois apenas, é dado início um processo de transformações, principalmente da manufatura, né, dos processos de construção, de produção, chamado de Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai durar lá, mais ou menos, até 1840. A gente está falando de quase 100 anos, de uma série de processos que são instaurados dentro das comunidades e dentro da cultura humana, dando para a gente a ideia de que a gente podia produzir mais, podia construir mais, dava para fazer tudo mais rápido e de forma muito mais mecanizada. A Revolução Industrial vai trazer a possibilidade de a gente construir máquinas, de a gente construir equipamentos que aceleravam os processos que, até então, eram exclusivamente manuais. Se a gente parar para analisar que os seres humanos construíam tudo com seus dedos, e a partir da Revolução Industrial a gente começa a passar essas tarefas para as máquinas, isso, de fato, representou uma mudança drástica na forma de viver como ser humano. Até aquele momento, a gente vivia como se vivia na ancestralidade em relação a algumas questões. Como, por exemplo, plantar, obter o alimento, né, então a própria agricultura, que é algo muito antigo dentro da nossa história, até aquele momento era completamente manual, né, assim, a gente tem a construção de máquinas que vão mudar, não a agricultura, mas vão mudar, por exemplo, os nossos hábitos e, principalmente, o acesso ao mundo natural. Porque a partir do momento que você comprar algo que foi produzido por uma máquina, a gente passou, perdeu a referência de qual era a origem daquela matéria-prima, de qual era a origem daqueles recursos e o que estava envolvido nos processos. Considerando uma tradição, né, de história de humanidade de mais de 200 mil anos, quase todo mundo, pelo menos, tinha acesso a uma parte dos processos e entendia um pouco como que era fabricado uma roupa, como que era feito um sapato, como que a comida vinha parar na nossa mesa, né. De certa forma, naquele momento, a maior parte da humanidade vivia no que hoje a gente chama de áreas rurais. E, com isso, nós tínhamos um envolvimento muito grande ali entre pessoas e o chamado mundo natural. Por mais que eu não plantasse, por mais que eu não fabricasse roupas a partir da colheita do algodão que eu fazia, o fato de acessar o mundo natural com mais frequência, porque uma boa parte das pessoas viviam em áreas que não eram urbanizadas, isso trazia a vantagem, do ponto de vista biológico, dessas pessoas acessarem esses eventos naturais com maior frequência. A evolução industrial, ela muda a nossa história e ela traz consequências positivas e muitas consequências negativas também para a nossa realidade como humanos. E a gente vai analisar um outro ponto aí para dar um passo imenso nessa história. Na verdade, a gente volta um pouquinho para pegar um ponto da colonização do Brasil. Muito se fala, a gente já falou aqui nas nossas lives inúmeras vezes, o quanto que é errado a gente tratar na atualidade o processo de colonização como descobrimento do Brasil. A gente pode chamar de achamento, a gente pode chamar de chegada dos colonizadores, colonização, muitos vão chamar até de invasão nesse processo. independente de como a gente trate, o que a gente não pode considerar é que houve um descobrimento. Não tem como descobrir um lugar que já tinha gente morando, já tinha cultura estabelecida, já tinha uma série de coisas rolando por aqui. O que a gente sabe é que, com certeza, a relação que os indígenas que estavam no Brasil no momento da colonização tinham com o mundo natural era bem diferente do processo e da forma como os próprios colonizadores se relacionavam com o mundo natural. A colonização partia de um princípio, no Brasil aconteceu isso, mas no mundo aconteceu isso também, em outros lugares, que é um processo onde você chega, explora recursos naturais, que eram muito valiosos, não só na atualidade, mas na época, quase todos os recursos eram exclusivamente naturais, a gente não tinha sintéticos para nos ajudar, para nos atrapalhar, depende do ponto de vista, mas quando a gente vai analisar a colonização e os indígenas, os indígenas tinham conhecimento e têm até hoje, claro, conhecimento muito próximo da natureza, uma relação muito respeitosa com o aproveitamento dos recursos em muitas culturas indígenas, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque eram pessoas que tinham e enxergavam tanto a possibilidade de encontrar recursos, para você ter recursos disponíveis o tempo todo, você precisava repoupar e preservar aqueles recursos. Então, quando a gente vai analisar essa relação do indígena com a relação do colonizador, sabemos que não tem nem como a gente fazer comparativos, porque, inclusive, o resultado é o resultado que a gente tem na atualidade da colonização. Nós podemos ser africados extremamente negativos, principalmente relacionados às comunidades indígenas, usando como exemplo as brasileiras. Se a gente partir para um outro ponto, então a gente sai lá de 1500, a gente fala um pouco lá do Benjamin Franklin e vai adiante nessa história, vamos dar um passo imenso e chegar na década de 1940, para fazer um apanhado histórico e a gente poder conversar de alguns pontos para ver o que vocês acham sobre isso também. Em 1940, a gente tem um evento na história também da humanidade que marca outra mudança da nossa relação com o mundo natural. Esse evento não tem um dia, não tem uma data específica, mas também é um período de transformações que vai ser chamado, então, como Revolução Verde. A Revolução Verde é um processo que se deu de transformações na agricultura e que promoveu um aumento da produção agrícola. Isso se deu basicamente pela mecanização do campo. Então, a gente passou a ter máquinas, que até então estavam em outras áreas, inseridas nos processos agrícolas. O que a gente precisa considerar? Até a década de 1940, se você queria ter alimento, só tinha um jeito de ter. Aliás, poucas formas de ter alimento. A mais comum para todos os seres humanos, ou para a maioria dos seres humanos da Terra, era plantar. Você cria comida, você faz um furo, coloca a semente, cobre, espera, chove, não chove. Às vezes você tem comida, às vezes não tinha. E tinha também um intercâmbio muito grande de produtos naturais. Então, a gente trocava alimentos com os nossos vizinhos, porque o planta uma coisa, você planta outra, e a gente se beneficia com essa troca. Década de 1940, com a Revolução Verde, a gente vai ter uma mudança drástica nessa realidade, porque a mecanização do campo vai fazer com que a gente tenha um afastamento dessa realidade. E é nesse momento que também a história da humanidade vai passar por uma série de transformações no que diz respeito ao número de habitantes. Em 1950, a estimativa que a gente tem é de que a população humana era de mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas, onde mais ou menos 80% dessa população era agrícola, ou seja, plantava o que comia. 20% apenas vivia em áreas urbanas. Eu não estou falando de muito tempo, eu não estou falando de 80 anos atrás. Em uma história de 300 mil anos de humanidade, a gente está falando de 80 anos, isso é um tempo muito curto para a gente analisar. Mas olhem as transformações que foram promovidas nesse período. Porque quando a mecanização do campo, e já que a Revolução Industrial já tinha, inclusive, se encerrado, a gente estava vivendo um novo processo, um processo de urbanização em grande escala nessa época, é na década de 50 também, 40, 50, que a gente começa o grande êxodo rural no Brasil, onde as pessoas começam a se deslocar dentro dos espaços em busca de uma ideia que naquela época se fazia presente, que era a ideia do progresso. O progresso, instaurado e aplicado na década de 1940, era a ideia de que você pode morar num lugar onde você tem melhores condições de trabalho, onde você vai ter trabalho disponível, você vai ter recursos econômicos disponíveis, mas esse progresso em nenhum momento estava pautando, considerando a relação entre pessoas e o mundo natural, e muito menos o que aconteceria com os recursos naturais disponíveis na natureza. Então, o que a gente passou a fazer? Morar naquilo que a gente chama de cidade. Cidade traduz-se, a gente pode traduzir a cidade como área urbana, na verdade. É até, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas terminologias, né? Eu moro na cidade, parece que o lugar lá onde tem um grupo de pessoas vivendo no campo não é a cidade. Não é bem assim. É cidade também, é povoamento, né? É forma de viver em conjunto. Algo para considerar aí uma característica muito forte da espécie humana, nunca unificando essa afirmação, mas em muitos lugares do mundo, em muitos momentos da história da humanidade, a gente vai perceber que a espécie humana, ela vive em grupo. Ela é extremamente dependente da convivência em grupo. Em muitos momentos, né, a gente estava falando da ancestralidade, viver em grupo era uma vantagem por conta da partilha de recursos, a proteção que viver em grupo fornecia ou permitia para a gente, mas na prática, o que a gente vai ter? Hoje, a realidade nos centros urbanos é muito diferente, né? Já falamos disso aqui em outros momentos. Você não conhece nem o seu vizinho que mora na frente. Você mora num prédio, tem uma porta na frente da sua e muita gente não tem a menor ideia de quem são esses vizinhos. Do ponto de vista biológico e do ponto de vista comportamental humano, isso é muito estranho, né? Isso é muito estranho, porque, na verdade, a espécie humana, ela vive em grupo. Se a gente analisar aqueles momentos, né? Então, você foi num, no exemplo de centro urbano, tá? Um exemplo bem urbano. Você vai num show de música qualquer. Tem uma pessoa cantando e você vai lá no show. Então, um monte de gente vem naquela pessoa cantando. Então, é muito interessante ver que, quando você está dentro dessa situação onde você tem um monte de pessoas movidas por um mesmo propósito, você se sente muito bem. Não só pela presença da música que está ali, não só pela pessoa que está cantando ali na frente, mas, principalmente, porque está todo mundo cantando a mesma coisa. Então, essa partilha que a gente tem de espaço, e claro que isso, no passado, era mais pela otimização dos recursos do que qualquer outra questão, sempre foi favorável, sempre foi uma coisa benéfica para nós, um outro ponto para a gente analisar. A Revolução Verde, o processo de transformação, então, da produção do alimento e a mecanização dos processos agrícolas, afastaram naturalmente pessoas da agricultura, porque as máquinas ocuparam espaços que antes eram completamente manuais. Claro que isso não aconteceu de uma hora para outra. Esses processos passam até hoje por transformações. a gente tem dados, inclusive, e momentos históricos, vou dar como exemplo do Brasil, drásticos, como, por exemplo, a produção de cana-de-açúcar, onde, por muitas décadas, pessoas trabalharam de forma absurda, de forma exploratória, no corte da cana-de-açúcar, por exemplo. Mas a mecanização do campo acelerou o processo de plantio, principalmente. E o processo de plantio, ele fez o quê? Deu para plantar mais comida, então dava para alimentar mais gente. Dando para alimentar mais gente, você consegue manter gente mais viva, mais gente viva, desculpem, por mais tempo. Então, a gente tem um processo de quase que uma industrialização, agricultura, que era um processo totalmente essencial para você ser humano. O que acontece? A gente passa essa responsabilidade para alguém que a gente nem sabe quem é. Então, a agricultura, as mudanças das práticas agrícolas, que até então eram ancestrais, idênticas praticamente, a gente tem algumas alterações na agricultura. Por exemplo, quando chega na história do Egito Antigo, os egípcios avançaram demais os processos agrícolas, eles mudaram de forma muito positiva algumas questões da forma de plantar, porque eles eram observadores da natureza e conseguiam plantar em grande escala uma região desértica. Agora, o que a gente parte de uma análise no nosso momento atual, lá na década, atual não, na década de 1940 e 1950, que é quando muda tudo isso? Bom, vocês devem ter a família de vocês, pessoas, sejam os pais, os avós, os tios, os bisavós, não mais o que isso, não mais o que os bisavós, dependendo da idade de vocês aí, pessoas que estavam no campo. Claro que muita gente aqui pode ter já pessoas que ainda estão no campo e ainda bem, mas muita gente que principalmente mora em áreas extremamente urbanas, vai ter lá na família alguma relação com o campo no passado. Se a gente parar para pensar que na década de 1950, o estímulo foi, vamos para as áreas urbanas, porque a indústria está lá, o comércio está lá e o tal progresso está lá, a gente começou a lotar as áreas urbanas e diminuir a população gradativamente nas áreas durais. Essa influência que a Revolução Verde trouxe para esse momento, trouxe uma consequência drástica e muito negativa para o nosso posicionamento humano e para a nossa relação com a natureza. A partir do momento que a gente deixou de plantar o alimento, a gente passou de ter, parou de ter uma série de percepções fundamentais para ser humano. Porque ser humano, desde o início da história da humanidade, sempre foi estar integrado em sistemas, independente das culturas. Quando a gente volta lá atrás da história, a gente vai olhar aqui, claro que falar de humanidade não tem como a gente unificar, ainda mais com tantos continentes, com tantas culturas e influências ocorrendo ao longo do tempo. Mas, quando a gente vai unificar, o mundo natural integrava o humano, ele sempre integrou o humano, nós nunca estivemos desconectados desse lugar. A partir do momento que as pessoas passaram a morar em áreas urbanas e esse volume de pessoas foi aumentando, essas pessoas, em especial, foram perdendo a percepção do que era a tal natureza, porque elas não estavam mais tão integradas. Mas, de certa forma, eu sempre falo dessa análise, sempre faço essa análise aqui e vamos fazer juntos novamente. Um pouco repetitivo para quem está acostumado a nos ver, mas peço aí a permissão para a gente falar um pouco dos nossos quintais, qual que era a importância do quintal. Se a gente volta na história da colonização do Brasil, a gente vai ter um dado muito relevante ali, não sei se positivo ou negativo, mas a gente tem uma questão histórica que foi dada pela colonização portuguesa. Os portugueses trouxeram um modelo de vida português para cá. Por mais que a gente hoje, e é muito importante falar disso constantemente, a gente precisa considerar e precisa se aprofundar. Vocês precisam também estudar o que era o Brasil antes da colonização. A gente não pode considerar que o Brasil nasceu em 1500. Os povos indígenas eram uma nação gigante de pessoas, estavam, sim, muito bem estabelecidos, muito bem organizados, muito bem por aqui. Então, a gente vai considerar que a colonização traz o quê? Um novo hábito de vida, mas, claro, para o indígena, obrigado a seguir aqueles hábitos de vida, mas traz também uma influência para esse novo estágio da história do Brasil. Um ponto só, cortando um pouco o raciocínio, o Brasil é o único país do mundo que tem o nome de uma árvore. E a gente volta para falar das plantas, por quê? Na década de 1950 ainda, quando a gente faz esse apanhado geral, a pessoa que plantava o alimento tinha uma relação com o mundo natural, porque ela colocava a semente no chão, cobria, tinha que esperar. O que você tem que esperar? Um monte de coisa. O fato de fazer a gente esperar, e vocês devem passar por isso no dia a dia, porque todos estamos aqui vivos, faz com que, no momento que você tem que esperar, você aprende um monte de coisa. Se você não espera... Eu falo muito sobre o Google, o quanto que a gente, quando busca informação no Google, todo mundo se torna especialista em tudo, lendo frases iniciais da Wikipedia. Então você pega, ah, quero saber como tal coisa foi feita. E você joga, aí aparece lá uma informação, você lê a primeira frase, pronto, você já sai propagando aquilo. O fato de ser um flash de informação, faz com que a gente não se aprofunde nos processos, não perceba o que de fato está envolvido com aquilo, não entenda de fato como que essas coisas são processadas nesse exemplo. Quando a gente tem que plantar uma semente, esperar para ver o que vai acontecer, e principalmente quando você vai se alimentar de algo que você está plantando, o que você precisa fazer? Não tem alternativa, você vai ter que observar de onde vem a chuva, para onde essa chuva vai, se fez muito sol, o que fez a planta crescer, o que não fez. Você aprende com a natureza. Primeiro é ter paciência, que é o maior exercício que a natureza nos dá, de que existe um ritmo para as coisas acontecerem, de que a naturalidade não é uma coisa imediata, as coisas não se consolidam imediatamente. Imagina que a vida se consolidou no planeta Terra, de acordo com as estimativas dos cientistas, mais ou menos 3.8, quase 4 bilhões de anos, as primeiras formas de vida se estabeleceram por aqui, e a gente está na atualidade num momento onde a gente quer que as coisas apareçam rápido. A vida vem se transformando e se especializando, ganhando inovações há quase 4 bilhões de anos. Por que o restante teria respostas tão rápidas assim? Não faz muito sentido do ponto de vista biológico. É claro que os pontos de vista humanos da atualidade são bem diferentes disso, mas eu falo muito sobre a necessidade que a gente tem de ter a natureza como uma escola viva, na natureza que a gente pode aprender uma série de coisas. Voltando para o nosso raciocínio, década de 1950 e os portugueses, o que eles trouxeram para cá até aquele momento? Uma casinha portuguesa. Você vai para Recife, você vai para Belém, você vai para o interior do Brasil, Minas Gerais, você vai lá para a Amazônia, você vai para qualquer canto do Brasil, às vezes não o sul, a região sul do Brasil, em alguns lugares teve uma influência da colonização de outros colonizadores, mas quando a gente vai ver a arquitetura desses lugares, o que a gente encontra? Uma casa portuguesa. O que é a casa portuguesa? Você tem um terreno, uma casinha no meio e um quintal em volta. O que era um quintal para a nossa história? E é essa a permissão que eu novamente peço para vocês para trazer esse assunto novamente. O quintal, por mais que a gente morasse ainda em uma área urbana, por mais que a gente estivesse dentro daquele espaço urbano, ele dava para a gente ainda o nosso mini mundo natural, porque o quintal ele permitia, eu estou falando permitia, porque muita gente não mora mais no quintal. O que não ele permitia para quem morava no quintal, para quem mora em um terreno de grandes vantagens, a possibilidade de acessar o quê? O sol, ué, fica gravado, tá gente? A live, vocês podem ver depois. Acessava o sol. Hoje eu pergunto para as pessoas e é uma pergunta que eu faço com frequência. Em relação à sua casa, de que lado nasce o sol? Aí aparece sempre uma interrogação. O sol sempre nasce no leste, isso foi no oeste. Isso é uma definição básica ali, mas independente do leste ou oeste, é em relação ao lugar que você vive todos os dias da sua vida, cadê o sol? Não saber onde está o sol é sim uma desconexão total com o mundo natural. Tá, mas eu moro em uma cidade urbanizada e aqui as coisas são todas construídas. Tudo bem que elas são construídas, mas o sol continua lá. O sol não foi construído por ninguém, né? O sol continua lá. Você não se relacionar com o sol, não saber de onde ele vem, é uma questão para ser pensada. Outra coisa, mulheres que nos ouvem sempre aqui, maioria inclusive aqui na Escola de Botânica, olha que curioso, né? A Lua tem um ciclo de rotação de 28 dias. Você também tem alguma coisa que acontece aí no seu corpo que dura 28 dias. Será que tem alguma relação? A natureza não faz nada por acaso. Nada é por acaso. A gente tem sim sempre relações com isso. Mulheres não ver a Lua, não saber os ciclos da Lua, não se relacionar com a Lua. É uma questão? Bom, é uma pergunta que eu faço. Não só para as mulheres, claro, né? Mas dentro de um organismo, dentro de um ciclo biológico que é tão regulado por esse movimento também, por que a gente não vê mais a Lua? Será que a gente não está tendo questões para resolver com essa natureza e procurar a Lua nas nossas noites, tentar identificar onde ela está? A Lua nunca está no mesmo lugar. Ela gira muito rápido em relação à Terra. Então, está cada dia para um lado, mas fazer essas observações, a gente vai ter capacidade também de entender algumas outras questões. Eu falo muito sobre o quanto que o Sol e a Lua não têm ansiedade para aparecer. Isso é um exercício para a gente fazer. Bom, demora um dia para a coisa voltar novamente e estar disponível ali. Por que as coisas precisam estar disponíveis o tempo todo? O quintal tinha outra vantagem. Chovia e na chuva eu morei no quintal, morei em casa no quintal até uma boa parte da minha vida e eu falo que a chuva era um evento de união das pessoas no momento que tinha quintal. Porque por mais que a família estivesse desunida, a roupa está no varal. Começou a chover, era só a mãe gritar assim, a roupa! Todo mundo correndo ia pegar a roupa juntos ali. Então, era um evento de união familiar, basicamente, que a gente tinha. Então, além disso, perceber a chuva, saber que choveu, é algo muito importante para a gente. Isso nos dá noção de clima, nos dá noção de temperatura, nos dá noção térmica, de ocupação de um espaço, de um território. Saber se o ar está seco ou não está seco, se está úmido, é basicamente uma relação que a gente tem com ver, com perceber. Não tem a ver com enxergar, porque mesmo quem não enxerga, com o aparelho ocular ali, consegue perceber tudo isso. Então, é como a gente se relaciona com esses eventos. Eu vejo hoje, eu moro em São Paulo, e aqui é o olho do furacão, da aglomeração de pessoas e da urbanização. E quando a gente faz esses movimentos, aqui na cidade, eu vejo como é curioso, aqui é muito curioso ver isso, o quanto que as pessoas correm quando começam a ventar. Porque o vento, ele indica que vem chuva, naturalmente, ou não necessariamente, mas indica. Só que hoje a chuva é medo para uma pessoa que mora em São Paulo, porque indica o alagamento, indica que ela vai ficar parada, vendo a chuva passar. Isso é um problema, eu vou perder tempo na minha vida vendo a chuva passar. E eu volto a uma reflexão que eu já trouxe aqui algumas vezes também. Me lembro, eu ia compartilhando lá muito o pessoal com vocês, me lembro na infância de estar lá, acompanhando, sei lá, minha mãe e a família, numa visita qualquer aos familiares, a gente ia a pé para os lugares, não tinha tantos sistemas de locomoção, pelo menos onde eu morava. O rural era uma região que era mais rural do que o urbano. Então, a gente andava horas para chegar na casa das outras pessoas e chovia no meio do caminho. Então, não tinha alternativa. O que você fazia? Você espera a chuva passar, como é em muitos lugares do mundo, até hoje. Inclusive, você espera a chuva passar e tudo bem. E a chuva passa e você vai embora. Só que como criança, convivendo com aquilo, qual era o aprendizado? Que ninguém precisava falar absolutamente nada. De que as coisas passam, as coisas ficam intensas, podem ficar super intensas, podem ficar mega intensas, mas elas passam. Elas tendem a se transformar, na verdade. Então, conviver com a chuva para uma criança é extremamente importante para diminuir a ansiedade, para saber que vem, na verdade, que depois da chuva, vem o sol, que as coisas ficam mais leves depois, que dá para sair para brincar depois que o chuveu passar. Hoje, eu falo disso com muitas pessoas que trabalham principalmente com crianças, que conduzem principalmente a educação, ensino com crianças, mais a educação, efetivamente, o quanto que manifestam, muitas pessoas manifestam as ansiedades com as crianças, o quanto que as crianças andam ansiosas e nunca generalizando isso. Mas, é claro, a criança nasce e já tem um plano para ela da graduação, na faculdade, o que ela vai fazer na faculdade. Então, ela tem que fazer uma série de atividades e ela não tem tempo para perceber o mundo natural. Isso é uma tragédia do ponto de vista humano. Não aprender com a natureza coisas básicas, como o tempo, a passagem do tempo. Não aprender com a natureza elementos básicos, como chove, mas para, fica quente para caramba, mas depois passa também esse calorão. Imagina que uma criança que tem 2, 3 anos de idade, ela não está refletindo sobre isso. Ela não está olhando isso e fazendo a leitura que, por exemplo, nós, que somos adultos, conseguimos fazer. Ela aprende com sensações, aprende com sons, aprende com a relação que tem com os espaços. não se relacionar com a chuva, com o vento, com o sol, com a lua, com tudo isso. Tira dessas crianças, por exemplo, é só um exemplo, a possibilidade de diminuir o ritmo, de diminuir também a ansiedade, de não esperar que as coisas aconteçam de uma hora para a outra. Você tem que esperar para a chuva passar, você tem que esperar para o sol vir novamente, você tem que esperar para a lua aparecer de novo. Imagina que a lua crescente só vai vir um meio depois. Imagina que você faz esse exercício com as crianças de vamos observar as fases da lua. Olha, é um bom exercício para ver se as crianças estão ansiosas ou não, porque tem que esperar um mês para aquela fase chegar novamente. Mas essas percepções são muito fundamentais para a gente. A chuva, só para a gente ter uma ideia, vou voltar um pouco para o centro urbano e eu sei que na área rural é bem diferente disso. Eu já vou fazer uma pausa aqui nessa fala para a gente poder conversar o que vocês estão colocando aqui em uma série de comentários também. Mas se a gente parar para analisar a chuva, hoje o paulistano, a pessoa que mora na cidade de São Paulo, é só um parâmetro, para a gente ver a loucura que virou tudo isso. Passa mais de 85% do seu dia, das suas 24 horas, dentro de espaços fechados. Isso é só um exemplo porque isso acontece em muitos lugares do mundo e do Brasil também. O que isso traz de infelicidade para a gente? Ué, você fica lá, você sai, choveu, mas você nem viu. Ai, que desperdício. Perder a possibilidade de ver a chuva, né? Mas isso é uma realidade cada vez mais presente, principalmente nas áreas urbanas. E aí tem uma coisa muito interessante para a gente finalizar esse processo porque quando a gente tinha o quintalzinho, que é desde 1500, com a colonização, a gente tem quintal, até, claro que, tinha um quintal antes da colonização, mas era diferente, mas falando desse quintal trazido aí pela colonização, ele ainda, por mais que ele tivesse alterado o mundo natural no Brasil, usando, claro, o exemplo do Brasil, da colonização, ele ainda permitia que a gente acessasse os elementos da natureza de forma muito presente, né? A gente conseguia ver tudo isso acontecendo. Se a gente analisar o que aconteceu a partir da década de 1970, especificamente, a gente começa a ter uma superlotação de áreas urbanas, no mundo inteiro isso aconteceu, quase, e com isso um estímulo para a verticalização, a construção dos prédios. A construção dos prédios foi uma grande tragédia para a humanidade quando a gente analisa apenas a questão relação humano-natureza, não que o humano não seja a natureza, mas essa relação que passou a ser, então, afastada, homem-natureza, humano-natureza. O que aconteceu naquele momento, a verticalização dos centros urbanos, a construção dos prédios, fez com que as pessoas fossem morar num lugar que elas tivessem uma ideia, de novo, a ideia do progresso, e que o progresso para aquela época era a sepsia, porque o quintal suja, chove, cai folha, tem barra, tem um monte de coisa lá para se resolver, foi morar num apartamento para quê? Para ter um piso liso, brigante, para ter uma parede sempre retinha, para ter um monte de coisas penduradas, e considerando que, colocando aqui que isso não é nenhuma crítica à forma urbana de viver, mas a gente precisa analisar esses momentos para também ver se a gente está inserido de forma muito automática nesses sistemas ou se realmente a gente quer estar ali. Então, quando a gente analisa, por exemplo, os prédios, você não sabe o que é o seu vizinho, já é uma condição que não é muito humana do ponto de vista biológico. Você não tem acesso ao vento, que é a primeira coisa, porque a casa fica fechada o dia inteiro, o sol só entra duas horas por dia num canto da parede, é uma outra questão, chuva zero, porque a sepsia impediu a gente de se relacionar com esses eventos. Aí, teve uma questão nessa época também, que foi na década de 70 e 80 que o mundo passou a ter estímulo para produzir carro, a indústria automobilística explodiu nesse momento e a gente começa a ter estímulo para comprar veículos. Ponto importante para a gente analisar. Quem não foi morar em prédio, comprou lá um carro, a partir desse momento até a atualidade. Eu vou pagar meu carro 10 anos, vou deixar meu carro na chuva, porque a chuva danifica o carro. O carro foi produzido, foi construído por uma indústria, é uma coisa que é super tecnológica, a mente humana criou o carro, que maravilha que criou o carro, que permitiu, de fato, boas mudanças positivas também na nossa realidade. Mas, por outro lado, quem comprou o carro fez uma coisa, aquele quintalzinho com murinho baixo, jardinzinho ali na frente, com a árvorezinha frutífera que tinha por lá, que era um padrão da realidade dos brasileiros, corta a árvore, tira o jardim, coloca uma telha, coloca um portão e constrói uma garagem. É nesse momento que foi combinado. Ou você foi morar num prédio ou você cobriu e construiu uma garagem. Foi quando, do meu ponto de vista, é uma análise minha, a gente fez assim com a tesoura, cortou o laço com a natureza. Na natureza, você vai para fora da minha casa, eu vou morar aqui na minha casa. Minha casa é aqui, eu fico aqui e você fica lá fora. E eu tenho feito uma investigação já tem mais de cinco anos que eu venho trabalhando nessa pesquisa de entender como que as pessoas se relacionam e o que elas entendem de natureza. E aí eu sempre pergunto sobre isso, onde está a natureza? E por isso que a gente está aqui hoje. E aí muita gente até respondeu nos comentários das divulgações que a gente fez, mandou para a gente nas redes sociais algumas questões para a gente também analisar. Mas muita gente falou a natureza é na praia, a natureza está lá no campo, a natureza é quando eu vou para o sítio, é quando eu estou em outro lugar. É muito estranho que hoje muita gente considere que a natureza seja esse lugar fora de casa, que esteja sempre em um outro lugar. E uma reflexão que a gente pode fazer coletiva aqui é a seguinte, se você se sente tão bem nesse lugar que você chama de natureza, vou dar um exemplo, foi para a praia, foi para um campo, foi para um mato, para qualquer lugar lá e muita gente me fala sobre isso, nossa, passei o final de semana lá no meio da natureza, estou assim com a energia revigorada, ótimo, a gente até um ponto de partida maravilhoso. Por que que essa natureza está lá longe? Por que que esse lugar de conforto, ele sempre é fora de onde a gente está? Ou muitas vezes ele está fora de onde a gente está? A gente tem um problema muito sério para resolver dentro dessa realidade e essa reflexão ela é muito individual porque até aqui na live eu sei que eu já vi algumas pessoas passando, eu sei que tem gente que está dentro disso o tempo todo, assim como muita gente aqui eu não conheço e a reflexão é sobre isso. O quanto que pensar sobre isso é importante? Por que que a natureza que me faz bem ela está longe? Eu preciso pegar o carro e deslocar por um tempo chegar a tal lugar eu preciso fazer uma viagem eu preciso ir em tal lugar? Isso claro não é para todos mas muita gente me fala sobre isso o quanto que o conforto é nessa natureza que está fora que está longe de casa. Então tem uma coisa para a gente refletir em conjunto aqui que é o seguinte as áreas urbanas elas nunca deixaram de ser natureza elas nunca deixaram de ser espaços também naturais. pensa que existe um solo que abriga por cima prédio, concreto um monte de coisa aqui eu não estou falando só para quem está na área urbana é para todo mundo mas vamos analisar esse aspecto primeiro imagina que tem um solo você tem concreto você tem asfalto você tem um monte de coisa tem árvore tem passarinho e eu fico observando muitas árvores morando em São Paulo uma coisa muito maluca eu tenho uma relação acho que é meio implícito isso muito aproximada com essas observações mas quando eu observo como que as pessoas se manifestam em relação vocês já devem ter tido aquele papo lá aí o vizinho a minha árvore está sujando o terreno do vizinho só essa apropriação desses elementos já nos distancia da natureza tanto sua dona da árvore quanto do vizinho que vai reclamar da sua árvore que está sujando o terreno inteiro a gente não é dono dessas coisas a gente só consegue mudar uma realidade de percepção e até de bem-estar do nosso lugar onde a gente vive a partir do momento que a gente começa a perceber que a natureza é aqui ela está aqui independente de onde você vive porque fica muito fácil a gente fazer manifestações como nós vimos aqui nas nossas redes sociais ao longo das últimas semanas o Pantanal está em chamas a Amazônia está sendo desmatada e todo mundo quer ir para o Pantanal e para a Amazônia para salvar o Pantanal e a Amazônia não faz o menor sentido que a gente claro que faz sentido proteger lá e precisa mas precisa de gente especializada a técnica para fazer isso lá não adianta a gente sair se deslocando dentro dos espaços para apenas bater o fogo ali apagar o fogo de que adianta se a gente mora num lugar onde a gente não consegue saber de onde vem o sol cadê a lua que lua que é hoje o que está rolando com a chuva está chovendo não está quem são as árvores que estão na sua rua quem é a árvore que está na frente da sua casa quais são as aves que estão chegando por ali tem uma coisa nos centros urbanos que é um desafio e eu falo muito disso para os paisagistas sobre a responsabilidade os urbanistas os paisagistas também a responsabilidade que temos de quando plantar uma coisa num lugar considerar que tem muita galera que se envolve com o que está plantado estou só dando um exemplo de planta isso serve para qualquer outro tipo de interferência que a gente faça no espaço quanto que o lugar que a gente constrói onde a gente vive é a natureza não faz sentido que eu viva 250 dias do ano num lugar e de repente eu tenha 10 dias de férias eu vá lá para aquele vamos supor fui para a praia 10 dias de férias do ano que eu tive lá para ir para a praia e você vai lembrar daqueles 10 dias do ano como os 10 dias mais preciosos da sua vida daquele ano não faz o menor sentido que essa natureza esteja tão longe a natureza e muita gente mandou aqui quando a gente colocou como pergunta onde está a natureza a gente mandou algumas coisas bem legais sobre a possibilidade de se cultivar uma coisa na sua casa possibilidade de você fazer essas observações você como adulto se você convive com as crianças de estimular isso com as crianças quem convive com criança no dia a dia sabe muito bem o quanto que o encantamento da criança é uma surpresa que até emociona a gente o tempo inteiro então assim conviver com a criança conviver o tempo todo com a descoberta agora por que a criança que está com a gente convive com isso se encanta com tudo isso e a gente fica fora dessa coisa divertida não faz sentido a gente precisa integrar os sistemas naturais até mesmo onde não é mais tão natural então seja você morando no campo seja você morando em qualquer lugar aí não importa onde é não importa a configuração que tem não importa como é o seu sistema de vida não está relacionado com questões econômicas não está relacionado com nada mas está relacionado com uma disposição que a gente precisa ter para perceber que a natureza está aqui onde a gente vive não adianta a gente querer sair como eu disse é claro é necessário ter movimentos é necessário ter muita gente envolvida sim nos desastres e até nos crimes ambientais que ocorrem no Brasil e precisa sim de gente para trabalhar em tudo isso mas não adianta nada eu sair de São Paulo e para o Pantanal bater o fogo lá sendo que aqui eu não consigo perceber quais são os elementos fundamentais para que eu e as pessoas que moram comigo moram no entorno moram nessa cidade consigam perceber de fato que a natureza está aqui a gente nunca vai conseguir preservar nunca vai conseguir melhorar o lugar onde a gente vive se a gente não perceber que a preservação e a natureza se faz no lugar onde ela está estabelecida que é em toda parte então pegar a árvore tentar reconhecer as árvores que estão perto de você procurar as aves que estão ali no entorno vocês que gostam tanto de tecnologia estão aqui hoje no Instagram ou no Youtube tem aplicativo de identificação de árvore tem aplicativo de identificação de aves também procura joga lá no Google como identificar aves passarinhos com o celular como identificar aves ou árvores melhor dizendo com o celular dá para fazer vai perguntando vai buscando informação vai entendendo quais são os elementos vivos do seu espaço convivendo isso levando isso para as pessoas também isso é muito importante tem uma pergunta bem curiosa que eu faço para as pessoas e as respostas são muito engraçadas é muito legal conviver com essas análises porque vem informação de tudo que é lá mas uma coisa que é unânime qual é o momento do seu dia que você se sente mais parte da natureza muita gente fala e muita gente não percebe mas depois quando a gente fala para pensar um pouco sobre isso quase o nome que é o banho a hora do banho é onde as pessoas se sentem mais integradas na natureza independente de onde more independente de ser urbano o ser urbano tudo faz mas é no momento que você toma o banho pensa que você está lá sem roupa tem água passando por você tem algo mais natural dentro de uma realidade humana do que isso só alimento só se alimentar então quando a gente pensa nisso a natureza ela não está lá fora o momento do banho ele é um momento de contato com esse elemento vivo que é a água ah tá bom vai dar a estação de tratamento de água porque também isso hoje é um pouco diferente mas em alguns lugares mas tudo bem você tem um elemento água passando por você e por que a gente não vai aproveitar e refletir sobre isso então eu tenho algumas recomendações aqui para vocês para que a gente possa criar ou estabelecer melhor essa nossa relação humanos natureza para que não seja essa frase separada não tenha essa coisa separada para que nós sejamos parte da natureza em qualquer lugar do mundo que a gente esteja consiga perceber é necessário ser persistente é necessário também fazer muita observação então eu recomendo que vocês peguem um caderninho peguem um caderninho ninguém precisa saber dessa história de repente você vai ter alguém na sua família que não vai entender essa história e está tudo bem então pega um caderninho pequenininho que você vai ter é o seu caderno de observações da natureza as pessoas usavam isso no passado era tão legal por que a gente faz isso em uma escola com crianças que tem 5 anos de idade não vai fazer como adultos por que que para tem uma tragédia no sistema tradicional de ensino no Brasil que é o seguinte a gente para de desenhar quando começa a escrever em muitos lugares então sei lá você tem 6 anos de idade começa um processo de alfabetização era tão legal até os 5 anos que a gente desenhava tudo e de repente você tem que parar de desenhar para escrever não tem que parar de desenhar você pode desenhar você pode ter o seu caderno de observações coloca lá na capa faz uma coisinha especial e anota fases da lua anota o momento que o sol nasce o momento que começa aquela estação do ano o que que acontece com as suas plantas coloca ali o momento que apareceu a flor naquele mês para você saber qual o mês que tem floração a planta que convive com você tem uma série de coisas que a gente pode anotar nesse caderno tentar fazer previsão do tempo a gente tem uma série de coisas que dá para nos integrar mais a natureza e não é revolucionário não é ah não eu vou me integrar na natureza vou deixar de morar na cidade de São Paulo vou morar lá no meio da Amazônia e pronto eu vou estar integrado na natureza e aí vamos botar na Amazônia ferrar tudo lá também não dá não é sobre isso é sobre estar na natureza em qualquer lugar que a gente habite em qualquer lugar que a gente ocupe tem um livro que a gente tem um milhão de vezes aqui eu vou indicar mais um milhão de vezes porque eu acho ele fantástico ele foi publicado no Brasil pela editora crítica é esse aqui olha ele aparece ao contrário mas aí vocês conseguem ver porque eu vou falar aqui chama a autora Andrea Wulf W-U-L-F o livro se chama A Invenção da Natureza ele foi publicado em português há alguns anos e A Invenção da Natureza é uma publicação que conta a história de Alexander von Humboldt que era na época o nome que dava para esses curiosos era um naturalista foi o título que ele recebeu Humboldt foi um alemão muito ligado às observações da natureza ele revolucionou a história do entendimento do mundo natural porque era considerado um maluquinho na época como quem não é que fica ligado abraçando árvore vendo florzinha tudo maluco no fim das coisas obrigado para quem colocou aqui o nome do livro A Invenção da Natureza procurem aí na internet se vocês acham tem um monte de livraria no Brasil encontra um livro que traz um pouco da trajetória de Alexander von Humboldt claro que é uma história mas que traz traz uma referência traz uma sete referências legais de como que a gente possa também observar ele não é uma única pessoa alguém colocou aqui que ele estava falando de destruição da natureza lá em 1800 e é isso mesmo ele já tinha essa visão a gente tem uma série de exemplos no Brasil também de pessoas que no passado já vinham falando de mudanças destruição de transformação dos ambientes naturais do mundo natural e mesmo assim é onde a gente chegou onde estamos mas é por isso que a gente não pode apenas considerar que olha como a gente está aqui agora mesmo que como não temos o que fazer é claro que temos o que fazer a responsabilidade é compartilhada a grande questão é que a gente sempre joga essa responsabilidade para alguém alguém precisa preservar o meio ambiente alguém precisa cuidar da Amazônia alguém precisa fazer alguma coisa sendo que quando a gente tem dentro dos modelos econômicos principalmente das áreas urbanas as maiores referências sobre como viver hoje o modelo humano de vida ele é pautado baseado em muitos lugares tá? não estou dizendo que é assim que eu nem concordo com isso mas em muitos lugares eu vejo que as pessoas olham ah o jeito melhor de viver é como lá na área urbana esse é o melhor jeito de viver precisamos urgentemente viver os nossos conceitos precisamos urgentemente refletir sobre essa forma de viver não interessa se é em área urbana ou rural mas é importante que a gente possa colocar em prática as observações ah tira o polar um pouco o celular sabe? vai olhar para a lua vai viajar com a rotação dos planetas tem uns aplicativos aí vocês jogam lá no Google também aplicativo para ver planetas vai aparecer um monte porque tem vários fica identificando a noite onde estão os planetas onde tem esses dias mesmo eu estava vendo sucos uma bola vermelha assim o céu deve ser Marte vamos olhar peguei o celular voltei para lá e você consegue ver é Marte você está vendo que Marte está ali é um planeta que está perto da gente isso traz influência claro que traz influência para a nossa vida agora uma coisa que é importante que para mim é quase uma militância eu falo que comer é um ato político e é muito importante que a gente saiba a origem do nosso alimento muito importante que a gente saiba não só do alimento mas de todos os recursos que a gente consome se tem desmatamento na Amazônia se tem problemas ambientais acontecendo no Brasil inteiro é porque tem gente interessada sim em ocupar territórios baseado em uma demanda a demanda da produção e a demanda do consumo consumo consciente de qualquer coisa será que precisa ter tantos objetos será que precisa comprar tanta coisa será que precisa acessar tanta coisa sendo que no mês que você tem férias que é o único mês do ano você vai lá para o meio do mato e você vai digo isso gente por experiência fala para as pessoas qual foi o melhor mês do seu ano foi quando eu saí de férias estava lá em tal lugar e me desconectei bom, você tem mais 11 meses é sério você vai se dispor a viver apenas um mês da sua vida desse jeito tem coisa para ajustar vamos refletir em conjunto sobre isso eu falei demais hoje mas a ideia era trazer isso marcar esse novo ciclo de lives da Escola de Botânica nós estamos ainda fechados para as aulas presenciais a gente tem recebido uma demanda bem grande de pessoas querendo aulas ao vivo nós não vamos promover encontros presenciais a pandemia ainda está aí para a gente é muito importante que vocês considerem isso também nós não estamos fugindo quem se atrasou vai ficar gravado dá para ver depois mas nós não estamos fugindo de uma responsabilidade de ter as aulas ao vivo mas é muito importante que a gente cuide uns dos outros nós somos uma escola a gente colocar todo mundo dentro de uma sala de aula é uma questão muito problemática ainda nós não vamos fazer isso por enquanto nós temos os cursos online inclusive daqui a algumas semanas a gente vai dar início a gente vai contar para vocês com muito cuidado sobre os cursos semestrais que começam o ano que vem então tem gente aqui que está participando das nossas a gente tem aula toda semana a gente tem aula segunda, sexta só que está rolando tudo online então por enquanto a gente vai seguir assim o mundo precisa estar desse jeito na nossa visão por enquanto a gente quer cuidar de todo mundo que nos traz tanto retorno legal essa partilha que a gente tem aqui dentro do ambiente virtual é diferente claro do presencial mas possibilitou que a gente conseguisse falar com mais pessoas então tem um lado muito positivo sobre isso também quanta gente a gente não consegue chegar através das possibilidades que a revolução industrial e a tecnologia trouxeram para a gente mas é algo importante desligar o celular é importante que a gente possa também fazer as observações dos elementos naturais que estão no nosso entorno então eu quero sempre agradecer por vocês estarem aqui eu estava acompanhando as considerações de vocês muito legal vocês colocarem tudo isso que vocês colocaram aqui eu acho que a gente tem partilhado dessas mesmas opiniões não sei se são opiniões mas a ideia é que sejamos agentes e tem uma coisa importante para quem está ouvindo isso a gente tem uma responsabilidade não precisa ser especialista você não é especialista não tem esse papo de ah mas eu não sei direito se eu estou falando certo você está querendo aproximar uma pessoa da natureza você está falando certo não interessa se você está usando uma linguagem técnica demais se você está usando uma linguagem popular tanto faz gente o mais importante é que a gente consiga criar abrir esse portal para as pessoas perceberem que a natureza ela não pode estar lá a 500 quilômetros da sua casa para que a gente possa se sentir bem que mundo é esse onde a gente só vê o bem estar num outro lugar não faz sentido somos humanos a gente tem uma história muito legal como espécie só que a gente precisa ocupar um papel importante dentro dessa história planta cumpre muito bem o seu papel a gente tem aqui as plantas como a nossa principal referência para aprender sobre tudo isso eu falo as plantas elas não deixam um dia sequer de fazer fotossíntese o que a natureza espera delas é isso faz fotossíntese bonitinha dá um pouco desse oxigênio para a galera compartilha com todo mundo e se a gente para analisar uma árvore como uma macieira por exemplo pensa que uma macieira ela produz uma ação como uma intenção a maçã tem lá dentro no meio dela uma semente a planta não está produzindo necessariamente tudo isso de maçãs para germinar então uma maçã ao longo de uma vida de uma macieira que vai ter durante décadas uma maçã com uma semente poderia ser suficiente para que ela cumprisse o papel que ela espera daquela maçã que é gerar uma nova forma de vida e dar continuidade no ciclo da macieira mas pensa que uma maçã vai produzir durante dez vinte trinta anos maçãs porque elas contam com uma coisa precisa compartilhar recurso precisa compartilhar aquilo que você consegue gerar então é importante que a gente assuma esse papel também você sabe algo não interessa que seja divide com as pessoas também compartilhe a gente não pode e bate na porta do vizinho vai conhecer esses vizinhos aí por favor porque as pessoas que mais me perguntam sobre a relação do cultivo de plantas é a seguinte ah eu vou viajar vou ficar um mês fora o que eu faço com as minhas plantas eu sei lá o que você faz com as suas plantas conversa com o seu vizinho se você tivesse uma bombom em trozamento com o seu vizinho ele poderia cuidar das suas plantas para você e a gente aí teria eu acho que condições melhores para viver em harmonia então se vocês puderem procurem esse livro né a invenção da natureza acompanhem as nossas próximas lives quem puder divulgar aperta ali depois para compartilhar também a gente consegue chegar em mais pessoas e o site da escola escolasibotanica.com.br continuativo em breve a gente tem então os cursos semestrais sendo divulgados ali para o próximo ano as inscrições vão começar no final de novembro já então para quem tem interesse a gente já vai divulgar na próxima semana mais informações muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez me ouvindo compartilhando dessas reflexões a partir da semana que vem a gente volta a ter convidados aqui nas nossas lives certo pessoal obrigado e a gente se vê em breve na próxima semana até lá